Bom gente, aqui está o nosso arroz, como eu desenformei ele, como ele deu uma cara assim, eu acho que dessa forma ficou bonito a apresentação, na sua ceia aí, desse arroz maravilhoso, que é o arroz agrega, ele está todo soltinho e deu um aspecto bonito aí nessa apresentação. Olá pessoal, como é que vão vocês aí, tudo bem? Gravando aí mais um vídeo aí para o nosso canal, o especial de Natal, mais um vídeo aí para vocês, e a receita de hoje para vocês é o arroz agrega tradicional, é isso mesmo pessoal, o arroz agrega tradicional, que eu vou estar trazendo hoje para vocês, e esse arroz agrega eu vou fazer aqui é a minha maneira, ok? Vai dar super certo, super delicioso, certo? E esse prato é símbolo natalino, todas as mesas aí tem esse arroz agrega, né? Toda a família se reúne aí em volta dessa mesa, esse arroz aí, certo? Super delicioso, certo? Super agradável e além de tudo saudável, né? Porque vai legumes, certo? Então é um prato principal aí do nosso, é principal de acompanhamento aí do nosso cardápio na ceia de Natal. Ok gente? Esse arroz é super simples, certo? Você não vai ter aí dificuldade para fazer o seu arroz agrega. Super delicioso, vamos lá para a receita. Vou estar digitando a receita aqui para vocês, passar passo a passo da receita para vocês. Beijão! O nosso arroz agrega, eu vou estar usando, eu tenho aqui, uma porção de legumes misto, nesse legumes eu vou estar usando beterraba, vou estar usando cenouras e vagem, certo? Nessa mistura aqui, nesse mix de legumes. Eu piquei todos em cubos, vocês picam aí nessa espessura, certo? Que vai dar um toque especial. Nesse mix de legumes aqui, a gente não vou estar colocando pimentão, nem pimentão amarelo, nem pimentão vermelho, mas fica aí a opção para vocês estar acrescentando aí um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, vai dar mais gosto e mais sabor ao seu arroz. Aqui eu não vou colocar. Vou estar colocando um quarto de xícara de azeitonas picadas, azeitonas verdes, certo? Vou estar colocando uvas passas hidratadas, o tabuco com três dentes de alho picado, meia cebola picada, milho, milho verde, certo? Eu tenho aqui um conservo, eu lavi aqui direitinho para tirar o excesso do sal, o excesso do sódio, dei uma lavadinha nele e escorri. Aqui tem mais ou menos meia xícara. E meia xícara também de ervilhas, ervilhas em conserva também. Fiz o mesmo processo do milho, cozido milho em conserva. Lavei ele direitinho para tirar o excesso do sal e o excesso do sódio. E para o nosso arroz, gente, eu vou estar usando duas xícaras de arroz. Eu vou estar refogando esse nosso arroz com manteiga abecel, você pode estar usando a manteiga da sua preferência, e um pouco de azeite de oliva para dar um pouquinho, para agregar um pouquinho mais de sabor à nossa receita. E eu tenho aqui já uma água, para duas xícaras de arroz, eu vou estar usando quatro xícaras de água fervente para nós colocá-los depois do refogamento do nosso arroz. A gente tem os ingredientes que nós vamos estar usando aí no nosso arroz. Agora vamos para o nosso preparo do nosso arroz. Eu liguei aqui o meu boleto que está ligando aqui o nosso fogo. Certo? Esse arroz é super simples, super saboroso, e que todas as mesas de Natalina tem lá esse arroz, certo? E todas as pessoas que vão fazer esse arroz, e fazem aí a sua maneira, do seu jeito, certo? E esse jeito que eu estou fazendo aqui é super saboroso, super delicioso, é o arroz tradicional mesmo, arroz agrega tradicional, certo? Eu liguei aqui a nossa panela, certo? A nossa água, que eu havia mostrado, já está fervendo ali, está esquentando para ferver, certo? Aqui, aquecia a nossa panela, que eu não estou fazendo, não estou colocando. Vou estar colocando uma panela de sopa dessa manteiga, manteiga diet, que é a Bercel. E aí, eu vou pegar uma panela de sopa, e aqui, eu vou pegar uma panela de sopa de alojamento. E a gente está refogando a nossa cebola. Esse arroz é super saboroso, a gente está refogando a nossa cebola. Vamos deixar ela refogando até que ela mexa. Esse arroz é super saboroso, você não vai ter errado. A gente está refogando a nossa cebola, que ela murcha um pouquinho. A nossa água aqui já está quase servindo. A gente vai saber do Natal, a gente tem uma data onde nós podemos. Acho que nós não somos sempre um natal. Sempre nós devemos ter o espírito natalino em nossos corações. Acho que não devemos só esperar que essa data chegue, que nós possamos amorecer os nossos corações, não. Acho que nós devemos estar sempre com esse espírito natalino nos envolvendo. Nós vamos esperar essa época onde nós vamos procurar nossas famílias, nossos amigos, para poder se reunir com toda uma mesa. Acho que sempre nós devemos, nós devemos sempre estar amando os nossos entes queridos, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos mais próximos. Então, gente, só que essa mensagem aí de Natal aí, né? Aqui, gente, eu já... A nossa cebola já está refogada, já murchou. Vou estar acrescentando aqui o nosso alho. Acrescentando o nosso alho. Vamos estar deixando dar uma refogada também. Não deixe o seu alho queimar, gente. Somente para dar uma douradinha no alho. O alho é só soltar que ele perfume. Que ele tem nele, certo? Não deixe o seu alho queimar. Assim vai trazer um gosto amando para o seu alho. Um gosto muito gostoso, muito feliz, né? Agora vamos estar acrescentando o nosso dinheirinhos. Para dar uma refogada dentro. Para queimar pela minha filha, vamosoque ir lá da parte. ilarmos com o seco. Vamos postar. Vamos fazer umaTakeção estar em鹿lo, 42, lips Das cada um dos milagros porque vai ver mais tudo fora. Vamos estar colocando o nosso milho, vamos estar colocando a nossa ervilha, sem problema aí na memória do meu celular, vou ter que consertei e voltamos aqui a nossa receita. Bom, eu havia acrescentado aqui milho, ervilhas e ruas de passas, e vamos estar refogando assim os regumes aqui, vamos estar refogando, vamos estar colocando a nossa azeitona picada, e vamos estar refogando, agora nessa mistura aqui, nós vamos estar refogando, agora nessa acrescentando o nosso arroz, duas xícaras de arroz, lavado e escorrido, que agora estamos acrescentando, o sal ainda não acrescentei o sal, depois nós vamos acertar o sal aqui do nosso tempero, vamos estar refogando esse nosso arroz, o segredo desse arroz é que você refogue, esse arroz é que você refogue todos esses gelos junto com esse nosso arroz que nós colocamos aqui agora, você vai dar uma refogada nele, vai dar bem aquela refogada direitinho no nosso arroz para que agregue todos os sabores, tá certo? tá dividendo a água aqui, que a água já ferveu, além de ser sal, o sal, o sábado, o fogo é saudável, fica de um pão incrível, que vai dar a todos os gelos, quando você pôr a mesa esse arroz, pôr a comida abaixo da LCA para ser arroz, o cheiro aqui tá tão agradável, a gente chegar tá salivando na boca refogando o nosso arroz, agora vamos estar acrescentando a nossa água, vamos estar mostrando que o nosso arroz é liquidificou, tudo refogado, agora vamos estar acrescentando a nossa água, perdendo, tá? havia colocado aqui 4 xícaras de água para 2 xícaras de arroz, é o suficiente para nós cozinharmos esse nosso arroz, só que dá uma mexida nele, pra poder soltar do fundo da panela todos os resíduos, todo o resíduo, esse nosso refogado, esse arroz aqui vai tá cozinhando, por vez, você vai tampar o seu arroz, deixando um pouquinho aberto e você vai deixar ele cozinhando por 20 minutos, acrescentei aqui a nossa água, como vocês viram aí no vídeo, e vou tá acrescentando aqui o sal para nós temperarmos o nosso arroz agora, vou tá acrescentando aqui uma colher de chá de sal, acho que o suficiente aqui para temperar o nosso arroz, só ele fica a gosto de vocês, eu coloquei aqui uma xampuha de chá, acho que o suficiente para nós temperarmos o nosso arroz, não quero ser um arroz assim, muito puxado no sal, para sentir os sabores desses legumes, o sabor de tudo que foi colocado aqui nesse arroz, certo? já fiz a mistura, agora a gente tá tampando o nosso arroz, você vai tampá-lo, certo? não tampar não totalmente, você deixa uma brechinha, deixa uma brechinha, certo? para quem possa cozinhar, ele vai tá cozinhando por uns 20 minutos, só esses 20 minutos, eu volto aqui para mostrar como é que tá o nosso arroz agrílico, até já! O arroz aqui já está pronto, certo? Após o cozimento, eu deixei aqui tampado, mais ou menos 6 minutos, 6, 5 minutos para poder o vapor terminar, certo? Porque com o descanso, com o descanso, com a panela tampada, você desliga e com o próprio descanso, o vapor vai terminar o cozimento aí do seu arroz, certo? Vou mostrar como ficou o nosso arroz, certo? todo soltinho também, certo? Cozido, sem nenhum resíduo de água, certo? super soltinho, certo? Aqui o próprio vapor, ele terminou o cozimento dele, deu uma descansadinha de 6, 7 minutos, certo? Tampada, após o termino do cozimento, você desliga e aí vai tá terminando aí o seu próprio cozimento, ok? Voltando aqui, o nosso arroz já terminou o cozimento dele, já tá tudo soltinho, certo? Agora nós vamos estar fazendo a montagem dele, porque eu quero dar uma carga bonita na montagem desse arroz, tá fazendo o quê? Eu untei aqui uma forma, certo? De bolo inglesa, certo? Eu untei aqui com manteiga, você unta lá sua forma, vamos estar transportando esse arroz para essa forma, vamos compactar ela para nós desinformar o nosso arroz. Acho que vai dar uma carga aí na montagem do seu prato, vai ficar super bonito montar esse seu prato. A gente tá passando todo o arroz aqui para dentro. Vamos estar dando uma arrumada ali, vamos dar uma compactada ali para poder, ele ficar certinho aqui e dizer forma. Gente, o arroz aí você foi servido da maneira que vocês quiserem, é uma opção que eu tô dando para vocês, né? Vocês arrumarem a sua, eu acho que dessa forma aqui dá um aspecto bonito, na hora que você for montar o seu prato, né? E transportar para a mesa não vai dar só assim, né? Acho que fica mais bonito nesse modelo aqui, desse jeito aqui. Como o arroz ele tá bem soltinho, o ideal é que você aperte bem, compacte ele bem, para combinar por desenformar ele e não quebrar. A gente tá aqui para vocês. Coloquei aqui o arroz para a nossa forma e tô dando uma apertadinha nele, para poder na hora que nós formos desenformar ele e não quebrar, viu? Então, ele está todo compactado. Gente, aqui eu não acrescentei cheiro verde, né? Quando você dilua o seu arroz, deixa ele descansando, você acrescenta aí o cheiro verde e dá uma misturada. Eu não coloquei aqui o cheiro verde, certo? Aí fica opcional, aí você coloca aí meia xícara de salsinha, certo? Depois do cozimento vai trazer um gostinho a mais. Aí fica a opção aí para vocês. Eu não coloquei aqui porque eu achei necessário colocar, certo? Mas aí você coloca aí, fica a opção de vocês. Meia xícara de salsa picada. Eu vou apresentar o nosso arroz, como foi que ele ficou, tá vendo? Eu desenformei ele e ficou dessa forma. Vamos experimentar, vamos ver se ele tá saboroso, né? Chegoso aí, tá com aquele cheiro de arroz bem temperado, certo? Esse é o nosso tradicional arroz da grega. Vamos estar experimentando um pouquinho do nosso arroz. Tá todo soltinho, né? Veja como é que fica, que ele tá. Vou mostrar para vocês, ó. Como é que ele tá todo soltinho. Vamos experimentar um pouquinho. Vamos experimentar o nosso arroz da grega. Bom, acompanha como aquele red Mysterio. Vamos fazer o nosso arroz da grega, cheguei com essa chuva deựa. E aí, vamos fazer o nosso arroz. Todos os que? Vamos experimentar. Vamos experimentar. muito bom gente, super deligoso, super agradável, o arroz ficou super soltinho, aquele arroz super soltinho mesmo, muito gostoso, porque é fino, porque tem que estar gostoso mesmo, então acho que essa dica é para vocês desse delicioso arroz, se você fizer dessa forma que eu fiz aqui, você vai, você vai, os seus convidados vão se apaixonar por esse arroz aí, que você vai fazer aí para a sua ceia, ok gente, então fica aí, mais uma dica aí de natal para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, não se esqueça de dar o joinha, ok gente, fica aí o espírito natalino para todos, certo, não só nessa época, mas para o espírito natalino, venha se envolver, nossas relações a cada dia, né, e para quem não se inscreva no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ok gente, para vocês fiquem um ótimo beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Bom gente, aqui está o nosso arroz, você viu como eu desenformei ele, como ele deu uma cara assim, eu acho que dessa forma ficou bonito a apresentação, né, na sua ceia aí, desse arroz maravilhoso, que é o arroz agriga, né, ele está todo soltinho e deu um aspecto bonito aí nessa apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.